Eu falo aqui com o padre Maurício Vicente Ferreira da cidade de Caloré e ele participa hoje da programação para fazer um convite mais do que especial nós teremos um evento que vai acontecer em Caloré que é um evento para debater essa questão das hidrelétricas no Rio Ivaí nós já debatemos esse assunto em São Pedro do Ivaí, Fênix já teve uma reunião que aconteceu no Porto Bar e nesse dia 18 o encontro acontece em Caloré e acontece também em Vaiporã Caloré de manhã em Vaiporã no período da tarde se eu não me engano aqui e para quem quer criar dúvidas, eu sei que tem agricultores aí que estão apavorados com medo de perder propriedade, então é importante que venha um promotor de Maringá então é um encontro importante padre Maurício, primeiramente, bom dia Bom dia, Benival Esse evento acontece também em Caloré, né padre? Sim, exatamente, acontece em Caloré no sábado agora a partir das 9 horas da manhã onde nós teremos a participação do doutor Roberts de Maringá um magistrado e depois também alguns professores da UEM, da Universidade de Maringá e o objetivo é isso, trazer uma voz, trazer uma informação para nós do ponto de vista dessas pessoas que estão mais ligadas na área tendo em vista que hoje se fala da possível construção de uma hidrelétrica aliás, de várias hidrelétricas no Rio Ivaí Agora padre, a gente tem até no primeiro instante a impressão que as pessoas tinham é de que a construção das hidrelétricas seria algo muito positivo para a região o que esse movimento, até já acompanhou com as reuniões como na localidade ali do Porto Bar, São Pedro Ivaí, Fênix o que esse movimento tem estarecido é que, na verdade, tudo que se tem em relação às PCHs é negativo, né? Sim, eu participei também de uma reunião em Fênix onde eles me pediram a possibilidade de estar vindo aqui e realmente é uma voz é uma voz que está aí, um pessoal que questiona um pessoal que realmente tem conhecimento de causa e que eles levantam algumas críticas e fazem algumas críticas em relação à construção e, sobretudo, é o momento para abrir um questionamento abrir-se um questionamento, se informar procurar conhecimento da realidade porque o que muito acontece, né, Berimbau que, às vezes, as coisas são decididas lá em Brasília lá em Curitiba e o povo não toma consciência não tem ciência daquilo que está acontecendo então a igreja, né uma vez convidada ela abre as portas para que a população possa conhecer uma voz diferente isto é, alguém que está falando alguém que está falando e não são pessoas que não têm conhecimento de causa são professores ou mesmo nós temos aí um magistrado que está fazendo parte desse movimento todo Agora, padre, quem está convidado para esse encontro? São todos aí da comunidade? Todos todos são convidados a participar todos são convidados acredito que tem os agricultores os agricultores poder público, né também as escolas todos são convidados a participar não existe limites, né não existe limites para ninguém todos são convidados principalmente para participar e dar a sua opinião e principalmente aquelas pessoas que estão em dúvida também, né para ir ouvir ali aquelas pessoas que já têm algum conhecimento sobre o assunto, né Seguramente, seguramente é o momento de tirar as dúvidas, né de tirar as dúvidas em relação a isso fazer pergunta eu acredito, Berimbau que para nós deve ser um ponto de partida eu não quero definir-me o que vai ser não, é um ponto de partida a comunidade tem o direito de conhecer o que está sendo feito o que vai ser feito e dar a sua opinião isso aí eu vejo que é importante o direito de opinar-se o direito de opinar-se a partir daquilo que ouviu daquilo que está tomando conhecimento porque essas grandes empresas o que elas fazem elas decidem com o poder na esfera nacional decidem lá em Brasília passa para Curitiba aprovou a população tem que aceitar então nós queremos fazer o que? também que tenha uma voz na nossa comunidade sobre isso Padre, só um detalhe aqui o local e horário repete para a gente exatamente onde é que você às nove horas da manhã o início no salão paroquial da igreja católica de Caloré Padre, está feito aqui o convite eu queria até deixar aqui o Padre a rádio aqui à disposição nós estamos aqui em Borrazó muito próximo aqui de Caloré e qualquer comunicado qualquer evento da igreja aquilo que a gente puder colaborar com vocês até a gente presta esse serviço sem nenhum custo para a paróquia qualquer aviso entrevista algum comunicado para a comunidade fica à disposição Padre certo, eu agradeço agradeço e também quero convidar a rádio se possível fazer a cobertura também está aberta para isso a imprensa é bem-vinda tem pessoal de imprensa que acompanha essa realidade então são bem-vindos para que a gente possa juntos fazer-se conhecer esse ponto de vista seja um ponto de vista em relação a todo esse trabalho que já está em andamento na nossa região tá certo eu agradeço o Benibau agradeço a vocês e espero o representante da rádio aqui sábado de manhã para a cobertura para a cobertura para a cobertura